O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você o ano todo. Esse é o plano. Sistal. Tecnologia em segurança. Monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. E Supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje 15 de dezembro de 2015. Mais uma vez, entramos no ar com o nosso toda manhã. Sempre com muita disposição, alto astral, pensamento positivo, vontade de realizar coisas boas. Em sua companhia, sempre melhor. Portas da casa, do coração, sempre abertas com muita boa vontade. Bem-vindo assim, sabe? A gente gosta de receber você de portas abertas, assim com toda inspiração possível. Então, é assim que a gente começa o nosso programa. E a gente já começou hoje com as notícias do nosso país. Hoje, a casa do presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, da Câmara de Deputados Federais, foi simplesmente investigada, está sendo ainda investigada pela Polícia Federal, levando pertences, levar até o celular, tantas outras coisas que provavelmente nós veremos os próximos capítulos dessa novela, que já virou uma novela, no decorrer desse dia e no decorrer da semana. É muito importante isso que está acontecendo no nosso país. É muito importante isso que está acontecendo para o povo brasileiro. Tudo isso que está sendo investigado, nossa, gente, não é coisa de agora não, hein? É de muito tempo. O que vai aparecer de gente envolvida, o bom, o bom dessa situação toda, né? Onde essas pessoas são investigadas e presas, é que eles entregam uns aos outros. E aí é bom para a gente, né? Fidelidade dessa... em quadrilha, né? Acho que não existe, não. O que a gente está vendo é uma grande quadrilha no nosso país, usando e abusando dos poderes, usando e abusando do nosso dinheiro, usando e abusando da nossa boa vontade. Porque, olha, a gente paga muita coisa, a gente trabalha muito para ver isso que está acontecendo. Mas tem que ficar muito ruim para melhorar. que seja retirado, quem deve ser retirado, se a presidente estiver envolvida, que ela seja punida e por aí vai. Esse negócio de, ai, fulano não tem, não é assim, você acredita? Eu estou muito desesperançosa em relação a essas pessoas que estão aí. E, sinceramente, essas pessoas que estão aí vendendo o Brasil, roubando o Brasil e nada vai para frente. Não sei se vocês acompanharam uma reportagem no Fantástico, eu fiquei, assim, com vontade de botar tudo para fora, de tanta vergonha alheia, de tanta raiva, que é um sentimento tão ruim dentro da gente. Dois hospitais do Rio, né, sendo investigados e duas pessoas roubando, mas roubando tanta coisa e criança em UTI morrendo por asfixia, porque mandaram economizar, não é oxigênio, tem um nome específico, né, para as crianças, no respirador das crianças, mandaram economizar isso. Em um mês, quatro crianças morrem por uma economia dessas. E aí, dois sujeitos com fazendas, carrões de luxo, relógio, gente, relógio de ouro, aqueles Rolex, né, que a gente sabe que é uma fortuna, quilos, foram apreendidos quilos de joias, apreendida mala de dinheiro com mais de um milhão e meio de reais. É muito triste, é muito triste, é muito doído e essas pessoas, elas têm que pagar, elas têm que devolver dinheiro, elas têm que ser presas, elas devem ser condenadas, elas devem pagar, sim. A gente só vai sossegar na hora que o nosso Código Penal punir essas pessoas por crime e por várias delas, por crimes hediondos, crimes com a intenção de matar. Você sabe por quê? Porque quando uma criança dessa morre em um hospital, o cara que roubou o hospital, qual é a intenção dele? Eu acho. Eu espero que a justiça brasileira, que a Polícia Federal, as investigações, e que a justiça possa condenar essas pessoas de forma muito séria, porque o brasileiro não aguenta mais esse tipo de situação. E isso não vem de hoje. Isso foi a vida inteira, mas hoje, até mesmo com a facilidade tecnológica, se chega mais próximo do conhecimento, daquilo que está acontecendo. Então, eu peço a Deus, primeiro, que ilumine a cabeça dessas pessoas que estão nessas investigações, que estão nessas conclusões, esses juízes, porque a gente fala, a gente escuta falar tão mal também do judiciário em relação a receber dinheiro, para fazer a justiça mal feita, que essas pessoas possam condenar e melhorar o Brasil. Porque não dá mais para ficar pagando conta. Não dá mais. Não dá, não dá, não dá. E eu acho que ninguém... Está todo mundo saturado. Vamos buscar esperança. Agora, vai ficar ruim, tá? Vai ficar ruim antes de ficar bom. A esperança é que se tirar essa banda podre, esse lado podre que está no Brasil, a árvore pode começar a dar fruto, fruto bom. Agora, sinceramente, sejamos apartidários, sejamos brasileiros, e vamos enfrentar essas coisas de peito aberto, sem falar que, ah, só porque um é um partido, o outro é outro partido, não tem isso mais, não. Pelo jeito, está todo mundo no mesmo saco, chacoalharam assim, e misturaram os DNAs todos, porque está tudo a mesma M. Então, respira fundo, porque ainda tem muita casca grossa para vir por aí, e eu espero que venha agora. Não só que a gente fique sabendo dessas atrocidades, mas que a gente fique sabendo das punições. É isso que o Brasil precisa. E eu acho que a gente está caminhando para isso. Então, vamos ter esperança? Vamos ter esperança que essa emporcalhada toda que está aí vai ser limpa? Eu espero. A gente precisa limpar, sim. E depois limpar a nossa alma, o nosso coração, talvez para a gente começar tudo de novo, para a gente poder arrumar o que a gente precisa. Então, seja bem-vindo dessa forma. Não deixe de ver as informações. Não deixe de acompanhar. E é muito importante que você saiba sites que você está entrando. Internet é uma zona ainda perigosa. Tem muita coisa mentirosa. Então, procure as informações. Assim, nos grandes órgãos, sim, de imprensa, mas acompanhe todos eles. Ah, a Globo é isso, a Record é aqui. Acompanhe todos eles para você tirar as suas conclusões. Isso é importante. Veja o jornal Globo, veja a Folha de São Paulo, veja a Revista Época, veja a Capital. Acompanhe. Se você duvida de uma, veja o que a outra está dizendo também. Porque dentro do jornalismo é muito importante a gente apenas dar a notícia da forma, do fato. Mas a gente sabe também que tem muita gente que precisa e que se envolve também. Então, vamos acompanhar e tirar as nossas conclusões, mas buscando informação correta. blogs, sites que você vê que não tem nenhum fundamento, você descarta, porque pode ser até partidário. E não é isso que a gente precisa. O Toda Manhã está apenas começando. Seja bem-vindo na cozinha de hoje. Tem uma cheesecake muito saborosa feita de panetone, receita com a cara da nova Mix Food Service, que eu tenho certeza que você vai adorar. E tem também matérias sobre decoração de Natal, arabesco, está com cada coisa, gente, que eu fiquei encantada. E eu tenho certeza que você vai se encantar também. Cristal, estética e muito mais. Bem-vindo, coração aberto, peito forte, viu? E vamos em frente, porque Deus está presente. Não é assim que a gente fala? Então, seja bem-vindo dessa forma. Toda Manhã está apenas começando. Você já conhece o Supermercado Santos Reis? Um supermercado completo onde você encontra tudo o que precisa. Lanchonete, padaria, hortifrute, açougue e tudo para seu churrasco. Faça nosso cartão e pague em até 40 dias. Supermercado Santos Reis, Rua Sebastião Pereira da Silva 25, bem no coração de Conselheiro Paulino. Você conhece o Clédio Anchieta. Ele pulsa no coração de Nova Friburgo. É um lugar muito especial, com mais de 100 anos de tradição. Aqui, se forma para a vida inteira. Aqui se plantam histórias, se cultivam amigos, se criam laços. Aqui formamos crianças e jovens em um ambiente alegre e sadio. Anchieta, amigos para toda a vida. E as alegrias da vida. Arabesco Home. Presente e decoração. O mais novo espaço da Arabesco para quem ama dar e ganhar presentes. Avenida Alberto Browne, 87 2523 8680. Festival da Construção Vermar. Tudo em até 12 vezes. Tem cimento, argamassa, tijolo e vergalhão, tinta, telha, madeira e sifão. Na Vermar tem tubos, ralos, dobradiças, tem tudo para a construção. Com preço, prazo e entrega rapidinha. É só chegar e conversar. Festival da Construção é na Vermar. José Carlos Araújo. Cheguei. Venha para o Complexo Esportivo Arena. São dois campos oficiais de futebol society, cobertos e com grama sintética padrão FIFA. Além de amplos vestiários completos equipados com sol na vapor. E a garotada não fica no banco. A Escolinha Arena de Futebol Society, prepara o seu filho para a prática do esporte mais querido do Brasil. Já no Arena Fitness, são mais de 500 metros quadrados com equipamentos de última geração. E atividades acompanhadas por profissionais experientes. E quando a fome entra em campo, você vai para o Arena Grill. Aproveite o estacionamento exclusivo e a variedade do nosso centro comercial. Venha para o Complexo Esportivo Arena. Em olaria, arenafriburgo.com.br ou 25236505. Aí vem um novo ano, cheio de escolhas. É a oportunidade de sonhar mais, de voar alto, de pilotar seu próprio futuro. Vencer o passado e se dar de presente um ano inteiro para cuidar de quem você ama, para amar a vida que se lança sobre você, para você ser feliz. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. O ano todo. Todo ano. Esse é o plano. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerá. Da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Neste 70 anos, o mundo mudou. Hoje, a notícia tem a velocidade do próprio acontecimento. É tanta informação que você não sabe de onde ela vem, quem publicou. Nessa hora, você procura o jornalismo confiável, com nome, sobrenome e credibilidade. O fato jornalístico, bem apurado. Não importa se é impresso ou se está na tela. A Voz da Serra é a sua fonte de informação. Jornal A Voz da Serra. Acende já 2522-2035. Colégio São João Batista, Meu Visual, Hotel Fazenda da Gamela, Time Express e Cadima Shopping apresentam Uma Linda História de Natal com a Turma de Frozen. O Natal de Elsa e Ana com participação do Papai Noel. Uma festa encantadora que vai agradar crianças de todas as idades. Classificação livre. 20 de dezembro, domingo 17 horas no Teatro Municipal Laércio Ventura. Ingressos já à venda na Contém 1 grama, Alquimia e Globo Presente Centro. O único local que recebe cartão de crédito e de débito. Apoio, Contar Consultoria, Pedrinho que GS Saúde. 20 de dezembro, domingo 17 horas no Teatro Municipal. O Natal de Elsa e Ana com a turma de Frozen e Papai Noel. Informações 2523-3501. Promoção TV Zoom. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências, embalagens diversificadas, ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas. Uma completa linha de utensílios profissionais e oficinas de culinária. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. De volta com o nosso Toda Manhã. Está na hora de fazer uma cheesecake de panetone que eu tenho certeza que você vai amar esta receita. Primeiro, porque ela é muito fácil e a gente pode aproveitar, né, e fazer com o panetone que a gente compra pronto. Não precisa fazer o panetone, né? Hoje em dia, você encontra com muita facilidade, na Nova Mix tem e é uma delícia. Você vai precisar nem de levar, não vai precisar nem de levar ao forno. É isso mesmo. Ele vai para a geladeira. Então, para isso acontecer, a gente precisa de gelatina em pó, em color e sem sabor. Só para dar uma firmeza, porque a cremosidade vai ficar muito boa. Vamos fazer? Olha só. A minha gelatina já está aqui. A Divina já hidratou, já deixou em banho-maria. porque eu preciso dessa gelatina um pouco mais assim, ela não pode ficar fria, né, senão ela endurece. Mas não tão quente. Então, a gente precisa deixar esfriar um pouco. Eu vou até retirar daqui. Porque ela está em banho-maria. Mas estava até desligado o fogo. E vou reservar aqui um pouquinho para você ver como que ela vai entrar. E já bateu para mim também uma as claras em neve adicionando açúcar. Então, ó, já tem um suspiro, né, um merengue, um pouquinho mais mole. Não aquele merengue muito duro. Então, a clara batida em neve. Para cada clara, duas colheres de sopa de açúcar. Então, as duas coisas já estão aqui reservadas. Ah, deixa eu mandar um recadinho aqui. Dona Gilair, que está desejando um feliz Natal. E disse que a neta dela está de férias, a Sofia, né, dona Gilair? E não para de pedir coisinhas na cozinha. Ela que é esperta. Ela não é boba, não. Então, Sofia, pede para a vovó essa cheesecake que fica uma delícia. Inclusive, a vovó pode fazer, ao invés de botar panetone, pode colocar o chocotone. Aí eu explico direitinho como. Vamos lá. O panetone, que está aqui na minha frente. Deixa eu colocar uma luvinha. O que você vai precisar para esse panetone? Só o panetone. Não tem mais explicação. Você vai precisar do panetone. Agora, na hora de cortar, é que você vai cortar dessa forma aqui, uma faca de serra para facilitar a sua vida. Retira toda aquela película que fica por fora, onde o panetone é assado e corta nesse sentido assim. Mais ou menos uns dois centímetros de largura. eu adoro panetone. Eu adivino para tomar com cafezinho. É bom demais. Olha. E o cheirinho que vem. Pode fazer com chocotone também, tá? Mas eu vou explicar que o chocotone, você não vai fazer o próximo processo aqui que a gente vai mostrar. providencia uma frigideira. Deixa eu colocar agora os pedaços aqui, porque a gente tem que tirar dessa película que fica embaixo também, né? Para dar suporte aqui para panetone. Eu já tenho uma frigideirona aqui. Pode tirar isso aqui para mim. Nós vamos colocar o panetone aqui, ó, para dar uma tostadinha. Diva, vai facilitando aí minha vida. Nós vamos dar uma tostadinha nesse panetone. Ó, só levar direto para a frigideira. Tá vendo? porque ele vai criar uma casquinha vai ficar mais crocante. Como a o cream cheese, desculpa, a cheese cake, ela é mais crocantezinha, então é isso que a gente vai fazer na parte de fora com essa massa. Você vai entender como já já. Se for fazer com o chocotone, não dá para fazer isso, porque senão o chocolate vai derreter ali no quente, né? As gotas de chocolate vão ficar meio derretidas. Então, não é o ideal. O ideal não coloca gordura, não coloca nada. É como se você fosse fazer uma torrada. Se você tem torradeira em casa, pode fazer na torradeira, não tem problema nenhum, não. Uma torradeira aquela para quatro, né? Aí você pode fazer também que fica fantástico. É só não deixar queimar, né? Tomar muito cuidado. Então, vamos mais uma parte que a gente vai fazer e vai reservar um pouquinho. Divina já está providenciando. Aqui, para bater o creme, nós vamos precisar do creme cheese, que lá na Nova Mix você encontra com muita facilidade. E nós vamos bater o creme cheese, não precisa ser na batedeira, com açúcar. vamos bater o creme com açúcar até ele dissolver um pouquinho. O ideal é que você tire ele um pouco da geladeira para poder fazer isso. Mesura. Deixa eu colocar aqui um paninho por baixo para não fazer barulho. hora de colocar uma gema de cada vez. Pode deixar que ela cai uma de cada vez. uma mistura. Isso é para ficar para os ingredientes ficarem bem incorporados. Então, por isso que é legal você botar de uma a uma, bater. Mais uma, pode deixar que ela cai sozinha. Bate mais uma vez. E a última. Prontinho. Agora, vamos misturar creme de leite. Esse creme de leite que eu estou usando aqui é um creme de leite fresco. Ele fica mais cremoso, tá? Então, se você quiser usar o de caixinha ou o de lata, o de lata você retira somente o soro para ele ficar mais cremoso. E esse daqui, ó, ele já fica bem cremosinho. Vamos acrescentar a gelatina. Ó. Aos pouquinhos, dessa forma. Se você não consegue fazer o que eu estou fazendo aqui, com uma mão, colocar a gelatina e com a outra bater, pede alguém, né? Para poder fazer isso que é fácil. Ou então, ó, isso aqui já facilita. Só um paninho de prato embaixo da travessa, mais molhadinho, ele vai aderir à superfície. Então, ó, ó. Só misturar. aí você tem que ir com vontade, porque senão a gelatina empelota, tá? Essa parte aqui é importante, porque senão a gelatina fica toda empelotada. Pronto. Não empelotou. Mas ela não está totalmente quente, tá? Isso é muito importante, porque senão ela vai desandar a clara que a gente vai colocar agora. ó, a clara com açúcar batida em neve. Primeiro você bate a clara em neve e depois você mistura o açúcar. Vai ficar em ponto para fazer suspiro. Um pouquinho mais mole. E pronto. Vamos misturar. Aqui a gente mistura de maneira mais leve. para não tirar o efeito da clara. Pronto. Nosso creme está pronto. Vamos reservá-lo aqui um pouquinho. Vamos deixá-lo aqui. Forma de aro removível, tá? Isso é muito importante, porque na hora de desenformar é o que vai dar certo. se você quiser fazer numa forma sem ser de aro removível ou fundo falso, você pode fazer, mas não dá para desenformar, porque não tem como virar a cheesecake. Então o ideal é fazer numa forma assim. Olha o panetone e eu descobri com essa receita que eu posso fazer assim em casa para tomar café, né? divina. Gente, fica divina descobrindo coisas. Olha só como é que ele fica torradinho. Eu vou ver só se eu consigo fazer um negócio aqui. Vou colocar essas partes menores aqui embaixo. Ela tem que ficar eu vou mostrar ali depois na câmera de cima. quando você corta aqui a parte de cima que fica mais redondinha assim igual o pão de forma reserva para colocar nas laterais. Tá? Então vamos lá. As quadradinhas você coloca embaixo e aí você pode amassar tá? Para que ela fique bem bem grudadinha. Gente, é muito fácil fazer isso. Não é na nação é certo de ficar bom. Vai por mim que eu não te engano. Fala! Eu não engano você. As receitas que a gente faz aqui do jeito que eu faço aqui você faz em casa também com muita facilidade. Realmente a gente busca receitas para facilitar a sua vida. Vai cortando tá vendo? Mais uma vez deixando sempre essa beiradinha. aqui já pode colocar aqui. Já tá mostrando aqui a minha ó vai colocando nos cantinhos onde ficou o buraquinho e aí agora é só colocar essa parte de cima que eu a do lado né que eu falei que a gente vai usar essas essas aqui aí a gente tem que apertar tá? Pode apertar que não tem problema nenhum não. Olha que legal! Aí você pode fazer assim a gente sempre dá umas ideias boas pra você não ter dificuldade no seu Natal e a nova mix facilita viu? Porque lá você encontra tudo Ah, eu não tenho uma forma de aro removível tem problema lá na nova mix tem você consegue fazer tudo que precisa na nova mix assim tá bom? Tá bom? Aí ó sempre misturando e apertando misturando não apertando ficou só uma beiradinha aqui que eu vou pegar um pedaço e acrescentar aqui no meio pronto olha a minha forma toda já fundo e laterais e ainda sobrou dois pedacinhos aqui pra eu e Divina a gente tomar café daqui a pouco só a meia e da Divina hein? Hora de botar o creme não precisa não Divina ó coloque todo o creme fala que não é fácil que é muito fácil muito 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 vai pra geladeira o ideal é que fique pelo menos umas quatro horas ou de um dia pro outro antes de você colocar por cima a geleia e a geleia pode ser a sua escolha nós vamos usar a de morango eu adoro com geleia de goiabada acho que fica fantástico ou a goiabada derretida com um pouquinho de água que fica maravilhoso ou a geleia da sua escolha pode ser frutas vermelhas damasco aí você brinca com a criatividade porque geleia também é o que não falta lá na nova Mix Food Service toda a dica vai pra geladeira e daqui a pouquinho no final do programa a gente mostra o resultado pra você certo? então antes de você ir pro intervalo junto comigo a gente passa no supermercado Santos Reis e hoje tem mais oferta pra você confira há 20 anos em Conselheiro Paulino Santos Reis é um supermercado amplo com açougue padaria lanchonete hortifruti aqui o ambiente é climatizado pensando em você cliente Santos Reis o Santos Reis é um supermercado pra lá de completo ele possui açougue com açougueiros especializados e carnes de primeiríssima qualidade padaria com fabricação própria lanchonete e hortifruti onde encontramos frutas e legumes que pegamos sem a necessidade de escolher pois todos os produtos tem a qualidade Santos Reis aqui a gente se sente em casa porque o atendimento é maravilhoso corre pra cá não perde tempo anota o endereço rua Sebastião Pereira da Silva número 25 em Conselheiro Paulino e tem promoção anote aí porque além do Natal tem que abastecer a dispensa em casa então tem amaciante num precinho especial amaciante amacitel dois litros por R$ 5,49 amaciante amacitel R$ 5,49 picanha bovina especial R$ 26,90 o quilo picanha bovina especial R$ 26,90 o quilo homo multi ação embalagem de 1 quilo por R$ 6,95 homo multi ação R$ 6,95 iogurte frimeza polpa morango embalagem de 540 gramas por R$ 2,39 iogurte frimeza R$ 2,39 e coca-cola tradicional embalagem de 2 litros por R$ 4,79 coca-cola 2 litros por R$ 4,79 vai lá passa no supermercado Santos Reis faça suas compras aproveite porque tem muita coisa boa viu e lembrando que o Santos Reis tem açougue lanchonete padaria hortifrute fresquíssimo confeitaria pra você levar assim um bolo bonito pra casa hein então passa lá e faça o seu Natal também no supermercado Santos Reis tem qualidade bom preço e tudo que você precisa em um só lugar estacionamento próprio um breve intervalo e a gente volta já com mais pra você aqui no programa toda manhã e você já conhece a Curvis? a Curvis é uma academia para mulheres com método rápido seguro divertido e eficiente para cuidar da saúde e entrar em forma com 30 minutos de ginástica você queima até 500 calorias por aula sempre com acompanhamento de profissionais especializados no método não perca mais tempo venha para Curvis e surpreenda-se Imperatriz das Louças onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa utilidades em geral eletrodomésticos artigos de decoração artigos de cama, mesa e banho além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela Imperatriz das Louças no coração de Alariga 2522-6582 internet 20 mega mais telefone 200 minutos e antivírus profissional por apenas 89,90 você só encontra aqui Giga Link internet, tv e telefone tudo em um só lugar assine já 3512-2000 Friburgo Time Express suas encomendas assegurada com seriedade e transparência para a sua tranquilidade você manda nós entregamos você encomenda a gente traz Friburgo Time Express com representantes em todo o Brasil fale com o Juco ou sua equipe Friburgo Time Express 40 anos no mercado de transporte é por isso que afirmamos quem sabe o que faz faz melhor Nogueira Plantas 13 anos de experiência em decoração de jardins e interiores o que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama venha nos visitar e leve um pouquinho da natureza para perto de você Nogueira Plantas Rua Dom João VI Cônigo 2528 3030 O amor maior é um investimento de longo prazo a gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança junto com outras sementes de amor cada uma cresce do seu jeito mas os cuidados são os mesmos e é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso Pontinha de Sol uma história de amor pela educação infantil pode espalhar aos quatro cantos Friburgo tem um novo restaurante a que se come com os olhos com a mente o aroma e o paladar dos quatro cantos do mundo trouxemos receitas técnicas e conceitos e escolhemos o melhor lugar do mundo o Nova Friburgo Country Club para nos abrigar se você não é sócio não há problema o restaurante é para todos pode espalhar aos quatro cantos a Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo que aprendeu com você quatro cantos restaurante onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram Campanha de Natal faça uma criança feliz neste Natal doe um brinquedo na Igreja Santa de Virgem no Vale dos Pinheiros na Praça do Viagra ou em diversos pontos distribuídos pela nossa cidade doe um brinquedo faça uma criança feliz a sua participação é muito importante para nós Deus abençoe a cada um Padre Leão agradece Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício mais praticidade para o seu negócio aqui tem a maior variedade de porantes e essências embalagens diversificadas ingredientes para confeitaria cozinha padaria e festas uma completa linha de utensílios profissionais e oficinas de culinária Nova Mix Food Service a sua cozinha ainda mais especial Bom gente eu queria dar uma dica muito legal para vocês aí de casa a gente vai mostrar agora como fazer uma arrumação para sua ceia de Natal de Ano Novo mas com utensílios que tem um charme todo especial o Papai Noel aquela coisa do vermelho do branco do verde e sempre com aquele o globo de Natal sempre com aqueles toques especiais e lá na Arabesco nossa tá lindo 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 tem cada assim cada detalhe é da gente ficar suspirando então vamos conferir nesta matéria Muitas famílias irão se reunir na noite de Natal para a tão esperada ceia a comida típica dessa festa é a mais aguardada mas é claro que o jogo de jantar a ser escolhido precisa acompanhar o mesmo nível das delícias que irão ser servidas A mesa foi montada com jogo americano que pode ser usado em qualquer época do ano mas no caso aqui a gente usou o branco e o dourado não necessariamente para o Natal pode ser aproveitado também no Réveillon a gente utilizou o suplá que é um suplá dourado que traz um pouco de requinte para a mesa para levar um pouco de cor a gente usou o prato principal na cor verde e depois utilizamos um prato mais decorativo com um tema de Natal que pode ser servido um creme um caldo uma sopa os talheres eles acompanham exatamente o que será servido a gente vai utilizar o garfo a faca e a colher para poder servir para poder utilizar no momento do caldo ou do creme e como é Natal e nós estamos querendo enfeitar a mesa trazer os artigos de Natal para a mesa nós colocamos uma peça decorativa para brindar o convidado até para presentear o convidado utilizamos a taça para servir um vinho e pegamos uma mini guirlanda que pode ser encontrada facilmente para poder decorar e deixar a mesa ainda mais bonita aqui a gente tem uma bandeja que ela tem com alguns copos que são para drinks de boas-vindas e a gente quis dar esse toque do Natal colocando alguns desenfeites natalinos para fazer essa brincadeira inicial com os convidados que forem chegando aqui nós temos uma peça vermelha que é a principal cor do Natal nesse prato de bolo poderia estar utilizando além do bolo o tender um panetone que a pessoa fosse servir durante a ceia a gente já tem essa aqui que é em prata então quando a gente colocou ela na mesa a gente pensou em algumas frutas secas nozes que também são mais petiscos que a pessoa antes de tudo começar pode ir se servindo com algumas entradinhas bom quem não tiver um guardanapo de tecido como esse a gente pode utilizar o guardanapo de papel sem problema algum existem guardanapos muito bons bem macios então a gente pode compor da mesma forma na mesa como está esse guardanapo de tecido sem problema algum aqui nós colocamos algumas velas e elas precisam estar acesas no momento em que os convidados chegarem à festa então se vocês vão receber às 8 horas nesse momento você já acende a vela e de preferência compra uma com uma durabilidade melhor para que ela fique acesa durante a festa inteira se chegar um convidado surpresa é interessante que você tenha outros jogos separados não precisa ser exatamente o mesmo jogo pode ser algo que combine bem com as coisas que você utilizou e nessa mesa por exemplo a gente consegue acomodar perfeitamente uma pessoa na ponta e mais duas pessoas em cada um dos lados é claro que o que realmente não pode faltar é o amor e o clima de confraternização escolha assim seu melhor jogo de jantar mas acima de tudo abra seu coração para a magia dessa noite é gostoso demais é gostoso demais é um clima diferente uma atmosfera que a gente vive de uma maneira especial então esses pequenos detalhes você pode arrumar a sua mesa de uma maneira também fantástica para a sua família então aproveite arabesco com cada coisa linda eu estou apaixonada nesse globinho de natal com esse bonequinho de neve acho lindo apesar do nosso natal ser super tropical muito calor a gente ainda aceita o papai noel todo encasacado os bonecos de neve por aí vai mas é tudo de uma forma lúdica para a gente mostrar também para os nossos filhos uma comemoração também diferenciada é apenas uma história não tem agora se você quiser fazer uma decoração tipicamente nesses moldes bem como é que fala a gente acabei de falar tropicais lá na arabesco tem umas peças de abacaxi são lindas também então ela fica ali na Avenida Alberto Brown e muito fácil de achar com todas essas novidades aproveite viu e como é natal a gente está nesse clima gostoso vamos lembrar do porquê do verdadeiro sentido dessa festa a amiga ali falou de abrir os corações e nada melhor do que a gente cantar do que a gente ouvir músicas suaves bonitas natalina e sim por que não abre o coração às vezes eu escuto as pessoas falarem assim ai não aguento essas músicas de natal no meio da rua desestressa né eu acho que faz parte a gente precisa abrir o coração até para isso pense que você pode estar estressado não está nem aguentando ouvir certas coisas então faz parte sim e a gente precisa sempre não é música sertaneja né no meio da rua não mas as músicas natalinas abrem o nosso coração para isso vamos ouvir então a ave maria olha que linda ave maria maria graça Amém. 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 Aqui se forma para a vida inteira. Aqui se plantam histórias. Se cultivam amigos. Se criam laços. Aqui formamos crianças e jovens em um ambiente alegre e sadio. Anchieta, amigos para toda a vida. Supermercados Santos Reis. Atendimento diferenciado. Maior comodidade com aquele precinho que você já conhece. Faça nosso cartão, ganhe desconto em suas compras e paguem até 40 dias. Participe do nosso programa de pontos. Comprou, ganhou. Acumule pontos para resgatar em vale compras. Supermercados Santos Reis. Rua Sebastião Pereira da Silva 25, bem no coração de Conselheiro Paulino. Colégio São João Batista, meu visual, Hotel Fazenda da Gamela, Time Express e Cadima Shopping apresentam Uma linda história de Natal com a turma de Frozen. O Natal de Elsa e Ana com participação do Papai Noel. Uma festa encantadora que vai agradar crianças de todas as idades. Classificação livre. 20 de dezembro, domingo, 17 horas, no Teatro Municipal Laércio Ventura. Ingressos já à venda na Contém 1 Grama, Alquimia e Globo Presente Centro. Único local que recebe cartão de crédito e de débito. Apoio, Contar Consultoria, Pedrinco e GS Saúde. 20 de dezembro, domingo, 17 horas, no Teatro Municipal. O Natal de Elsa e Ana com a turma de Frozen e Papai Noel. Informações 2523-3501. Promoção TV Zoom. Natal é tempo de fraternidade, união e confraternização. Natal é tempo de sonhar. E no Friburgo Shopping, no Natal, você pode realizar seu sonho do carro novo. Aproveite! A cada R$ 80,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um Toyota Etios novinho. Isso mesmo, um Toyota Etios. Venha ao Friburgo Shopping, faça suas compras e comece a sonhar. Natal é no Friburgo Shopping, o shopping do coração de Nova Friburgo. Aí vem um novo ano, cheio de escolhas. É a oportunidade de sonhar mais, de voar alto, de pilotar seu próprio futuro. Vencer o passado e se dar de presente um ano inteiro. Para cuidar de quem você ama, para amar a vida que se lança sobre você, para você ser feliz. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. O ano todo, todo ano. Esse é o plano. Em 2015, por determinação da Aniel, as distribuidoras de energia deixam de realizar a manutenção, reparos e extensão da iluminação pública de sua cidade. Se você encontrar lâmpadas apagadas à noite ou acesas de dia, entre em contato com a Prefeitura. A contribuição de iluminação pública, CIP, continua a ser arrecadada através das contas de energia e os valores repassados à Prefeitura para a execução dos serviços. A Energiza continuará responsável pelo fornecimento de energia e pronta a atender você. E você, já conhece a Curvis? A Curvis é uma academia para mulheres com método rápido, seguro, divertido e eficiente. Para cuidar da saúde e entrar em forma. Com 30 minutos de ginástica, você queima até 500 calorias por aula. Sempre com acompanhamento de profissionais especializados no método. Não perca mais tempo. Venha para a Curvis e surpreenda-se. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências. Embalagens diversificadas. Ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas. Uma completa linha de utensílios profissionais e oficinas de culinária. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. O Toda Manhã está de volta e eu queria mostrar para você um produto maravilhoso que a Super Pão está fazendo para você neste Natal. Olha que espetáculo. Mostra aí para a gente. Ai, a essa hora do dia. Gente, esse é o Panetone Real. Pois é, ele tem cobertura de chocolate ao leite, castanha do Pará, damasco, passas, avelã e amêndoas. Não só para você colocar bonito na sua ceia de Natal, mas até para você presentear. Eu gostaria de um presente desse. Você gostaria, divina? Hum, Panetone Real. Marca registrada Super Pão com ingredientes deliciosos que só a Super Pão, né, sabe fazer. Então, Panetone Real Super Pão na loja à sua disposição com todas essas delícias. Vai aproveitar? Então, a Super Pão espera por você ali no Paissandu com essa novidade e muitas outras para você se deliciar na sua ceia de Natal. E está na hora de dar uma passadinha na Cristal Estética. A Cristal Estética tem muita coisa boa. Agora, tem um detalhe, né, no nosso rosto que a gente tem que se preocupar. As sobrancelhas. Vamos ver o que você pode fazer com elas? Conta para a gente. Cristal Estética. Olá, sejam bem-vindos à Cristal Estética. Vamos mostrar um procedimento que é feito aqui na parte da estética facial, que é sobrancelha. Todas as mulheres fazem sobrancelha sempre. Por quê? A sobrancelha nasce uma diferente da outra, uma mais fina, uma mais grossa. Existe uma assimetria. Ou não existe assimetria, existe uma rarefação. Os pelos ficam mais fraquinhos. Com o passar dos anos é normal que vá se perdendo mesmo. Assim como o cabelo vai diminuindo na cabeça, ele também diminui na sobrancelha. E, então, a gente tem uma profissional que ela é design de sobrancelha. Então, ela fez todo um curso, toda uma técnica, medição, para poder trabalhar com a sobrancelha. Nós vamos mostrar uma sobrancelha de uma paciente jovem, que é mais calinha, ela é falhadinha, fica feio, né, não fica tão bonito. E a sobrancelha realmente dá o contorno da face. Aí, nós vamos mostrar a Rosane fazendo nessa paciente essa sobrancelha. A gente vai ver como é que vai ficar antes e depois. Vamos lá. A sobrancelha já está marcada e a Rosane vai mostrar como ela fez essa marcação. Para que haja uma assimetria perfeita, nós temos que marcar primeiro no centro da boca, aqui em cima, e temos que ver ao lado, na asa do nariz, de um lado e do outro, tendo um final de sobrancelha com o número 2, mais ou menos. Então, por isso nós usamos esse paquímetro, para que nos dê uma medida exata de um lado e do outro, né? Até porque, no nosso rosto, um lado é diferente, a assimetria do outro lado, completamente diferente. Pouquíssimos seres humanos no mundo inteiro são simétricos, mas a gente sempre busca essa assimetria. A gente sempre busca fazer, diminuir as diferenças de um lado para o outro. É normal as pessoas serem assimétricas, terem um lado mais cheinho, um lado mais atrofiado, uma sobrancelha mais cheia, outra mais fina. Isso é bem normal. E aí, o que a Rosane está fazendo aqui é tentando fazer essa sobrancelha ficar bem simétrica. E também, a gente vai ver, depois que ela trabalhar na sobrancelha, essa sobrancelha é ralinha, ela tem poucos pelos. Então, ela vai trabalhar, aqui ela vai estar fazendo, ela está fazendo toda a medição, essa medição é muito importante, que seja feita previamente, para depois, então, trabalhar na pigmentação da sobrancelha. O início, o final, o meio, a gente vê que tem marcação no início, no final, no meio. É toda uma técnica de design para haver uma perfeição e uma simetria. O contorno facial fica muito bonito com uma bonita sobrancelha. Aqui, então, a Rosane, ela é design de sobrancelha, ela faz tanto essas medições da sobrancelha, para depois aplicar a rena, assim como ela faz só a limpeza da sobrancelha, também deixando ela simétrica de um lado e do outro, e também a micropigmentação. As pessoas que têm poucos pelos na sobrancelha, ou com o passar dos anos que a sobrancelha vai ficando rarefeita, com a cauda da sobrancelha bem ralinha, Então, se faz a micropigmentação, que vai manter essa estrutura, esse contorno facial. A micropigmentação é como se fosse uma tatuagem, porque é o mesmo aparelhinho da tatuagem que se joga o pigmento dentro da pele. E hoje em dia, a Rosane já trabalha com vários... Ela agora está limpando ali, com a serinha, para ficar bem limpinha a sobrancelha. O profissional tem que ter um conhecimento muito importante, muito bom, sobre a coloração que vai ser usado. Ela está já pegando várias pessoas que vêm procurá-la para consertar, para melhorar a cor. Vêm com colorações que foram feitas de uma forma errada. O que a rena fez foi colorir os pelinhos da sobrancelha e também os espaços que ficam sem pelo. Esse é mais um procedimento que a gente está mostrando aqui na Cristal Estética, nessa parte bonita aqui na parte final da nossa casa, no sobrado, que aqui fica a parte da estética facial. É um lugar extremamente agradável e que se faz muitas coisas bonitas aqui. Nós finalizamos aqui com essa menina bonita, que ficou mais bonita ainda com essa sobrancelha e mostrando que tudo está aqui na Cristal Estética, nessa casa bonita, no final da Rua Monte Líbano. É só vir aqui e a gente vai avaliar e dizer cada procedimento que é necessário para cada paciente. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Pois é, o convite está feito. Agora é só aproveitar, né? E aproveite também essa receita de hoje, um cheesecake de panetone. Muito fácil de fazer, basta você comprar um panetone delicioso. A gente deixou a geleia assim, menos espalhada, para que você veja o creme embaixo. E eu vou tirar agora, porque o ideal é você deixar pelo menos... Me dá uma faquinha, divina. É você deixar pelo menos 4 horas na geladeira. E aqui, nós somos metida besta, então a gente faz, ó. Mas não está do jeito que a gente precisa, não. Vai abrir um pouquinho aqui. Então, é só deixar pelo menos umas 4 horas na geladeira, que ela entra, fica firme e fica uma delícia. Pode fazer em casa que dá certo, viu? E aproveita aqui os panetones reais também. Panetone real da Super Pão, feito para você em casa. A receita estará no nosso site, no aplicativo, tvzum.com.br, barra, toda manhã. Um grande beijo para você. Amanhã a gente se encontra novamente a partir das 10h30 e daqui a pouquinho, uma da tarde, no SBT, com o programa atual. Um grande beijo. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.